Meu cabelo tá numa situação extremamente desastrosa, então eu vou testar esse creme da Lula. Eu já gosto muito do outro creme da Lula, que ela tem, que é o Morte Súbita, mas eu vou testar esse com vocês, aproveitando que meu cabelo tá um desastre. E é isso, eu vou deixar dois minutinhos, lembrando que antes de passar no cabelo, eu só lavo ele com shampoo, não passo condicionador nem nada, porque quando você passa condicionador, você fecha a cutícula, e daí não funciona, não dá o resultado que você quer. Aqui é só sair espalhando mesmo, mecha por mecha. Eu faço um negocinho de espalhar de um jeito muito rápido, que eu aprendi, eu acho que espalha melhor. Ou é uma superstição também, eu acredito, e dá certo. Eu tinha testado todos os produtos do mercado, assim, eu ia na fileira, eu ia vendo, assim, falando, ah, esse eu nunca usei, eu vou experimentar e tal. Eu tenho muitos negócios de experimentar produto. E aí, assim, parecia que meu cabelo ia, assim, de mal a pior. Eu ouvia falar muito bem dos produtos da Lula. E aí eu testei o Morte Súbita, porque eu achava que era, tipo, o melhor de todos. E eu gostei muito, tipo, meu cabelo deu uma boa melhorada, assim. Mas, ainda assim, não foi exatamente o que eu queria, sabe? Não foi um resultado de salão. E eu tava procurando um resultado de salão. E aí, eu comprei esse produtinho. E, meu, impecável. Não, de verdade. É perfeito. E é isso. Eu vou mostrar o antes pra vocês. Eu vou mostrar com fotos. Porque, o que acontece? Eu não filmei antes. Eu decidi fazer essa resenha. Enquanto eu tava ali, fazendo negócio no meu cabelo, eu resolvi o que ia fazer. Então, vai estar passando aqui, como tava o meu cabelo antes. No dia, tava pior do que essas fotos que vocês estão vendo. Mas, eu não tirei foto. E aí, tava, assim, tudo quebrado. Ele tava, nossa, enroscando muito. Tava embaraçando demais. E eu falei, meu Deus, eu preciso dar um jeito nesse negócio. E é isso. Deixei pro dia seguinte pra mostrar o resultado. Porque eu acho que no dia acaba dando uma enganada. E o que eu posso dizer é que eu gostei muito. Eu tô sabendo que ele sofreu uma atualização, parece. Então, tinha gente falando que antes da atualização tava melhor. Eu não vou poder falar isso. Porque eu não usei antes da atualização. O que eu posso dizer é que funciona muito no meu cabelo. Ele tá desembaraçando mais fácil. Ele tá com aspecto bonito. Ele tá brilhoso. E tava péssimo, de verdade. Então, infelizmente, não filmei. Mas tava numa situação desastrosa. E eu paguei um custo muito ok. Eu acho que eu paguei 27 reais. Eu comprei pela Amazon. Então, valeu muito a pena. E é isso. Eu indico que você compre. E teste no seu cabelo. Não se esquece de se inscrever no canal. Curtir o vídeo. E, enfim. Me acompanhar por aqui. Eu também tenho o Instagram. Que você pode seguir também. E é isso. Espero que você tenha gostado. Se você tiver sugestão de próximos vídeos. É só comentar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.